Bem-vindos, bom dia Esse aqui é o nosso presidente Alexandre Importantíssimo, todos cuidarem dele, cuidando dele e da nova gestão Estão cuidando do parque, que Deus ilumine o caminho de todos nós Que o país mais divertido do mundo fique sempre alegre e feliz Com a sua avaliação em 9.4 Não podemos, vocês todos, por favor, manter a alegria para todos os visitantes E apoiando a gestão, porque é pela segurança de todos E para que possa ser feito o trabalho Para que o parque, o nosso país mais divertido do mundo Esteja sempre em boas mãos, que é de todos nós Está, o Ale ontem estava lá, a Camila no TRT E está feita a segurança, a cláusula de paz de 90 dias E nesses 90 dias eu tenho certeza que vocês serão avaliados E com certeza todos ficarão depois desses 90 dias Não tenho dúvida pelo profissionalismo, pelo caráter, pelo comprometimento E pela alegria que vocês trazem ao nosso país mais divertido do mundo Ale, essa é a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida Eu tenho certeza que vocês estão fazendo Aplausos 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 O que eu quero falar é o seguinte O Davi, junto ao Abdala, junto ao Iggy, ao Nuno Eles continuam sendo donos do parque Não mudou nada lá em cima Existe um desafeto, alguma coisa que eu quero dizer Qualquer outra coisa Mas isso é uma discussão que vai ficar entre eles Eu estou para construir a aliança entre eles E pretendo construir essa aliança o mais rápido possível Não tenho nenhum desafeto Admiro muito o Davi Ele sabe disso, não é pra dizer que eu falo isso agora Tudo o que aconteceu, o que foi falado Foi totalmente contra informações Todo mundo sabe que na guerra o primeiro que morre é a verdade Então acho que Com quem eu pude conversar, nós não entendemos Conversei muito com o Danilo, nós nos entendemos Entendi a posição de vocês Infelizmente chegou num momento que Entrava numa rotatória que não conseguia voltar Porque era uma discussão que estava superior ao executivo Mas o que eu quero só Não precisava de TRT, não precisava de polícia Não precisava de nada Era só isso que a gente precisava, conversar Os acionistas, eles mandam em mim Só que eles não mandam no parque diretamente Tem um filtro, nós temos que criar essa ideia Enquanto o senhor Davi estiver como acionista Ele vai comandar a mim Ele vai mandar ordens pra mim Eu vou ter que acatar as ordens dadas Mas nunca ordens diretas a vocês Em um futuro próximo ou longo Ou se não a vez, não sei Daqui pra frente Se ele voltar, quando voltar, se voltar Ele retoma essas ordens diretas com vocês Enquanto isso ele vai dar ordens pra mim Ele, o senhor Abidale e o senhor Nuno Eles vão conversar, entrar no consenso E vão me dar ordens E eu tenho que cumprir essas ordens Então o acionista aqui Como eu falei no teatro Quem estava no teatro aquele dia Quando o senhor Nuno quis a palavra Eu falei pra ele tirar a palavra Tirei a palavra dele Porque ele não manda naquele momento Quem manda sou eu E se assim ele não gostar Ele tinha que mandar eu embora Eu falo isso pro Davi Eu falo pro Abidale Aqui eles não mandam Eles mandam em mim Em vocês não Aí eu vou seguir a ordem deles Então nada mudou Nós temos que criar uns filtros Pra coisa ficar bem alinhada Pra vocês não ficarem confusos E trabalharem bem Então o senhor Davi Agora fazendo a transição Como sempre deveria ser Como todo profissional faz E nós vamos seguir esse parque Como tem que seguir Só isso Tá bom? Bom gente Vai dar certo? Vai dar certo! Dank de Tontô Cuidem do Alê Do Max Por favor Vamos levar alegria pra todo mundo Que Deus ilumine o nosso caminho